Hoje eu recebi a notícia de que eu ia ser a primeira funcionária a receber a vacina contra o Covid-19 e é um sentimento de muita emoção, muita gratidão e muita esperança. Então a gente se sentiu acolhido, nós que estávamos na ponta, trabalhando com os pacientes, com aquelas pessoas que estavam morrendo. Eu vejo a vacina como um abraço à nossa causa. Quando eu soube que eu ia ser vacinada, meu Deus do céu, eu fiquei muito contente. Passei um ano sentada fazendo crochê na minha casa, sem poder sair de casa. E hoje aqui estou mandando a linda vacina. Já estamos iniciando a verdadeira vitória contra o Covid-19 no município de São Paulo. Hoje eu recebi a notícia. A notícia de que eu ia ser a primeira funcionária a receber a vacina contra o Covid-19 e é um sentimento de muita emoção, muita gratidão e muita esperança. É uma gratidão imensa ter sido escolhida pela diretoria de enfermagem para fazer parte desse evento que é necessário para a população brasileira. Vai trazer um alívio para toda a população. São as primeiras doses que vão ser administradas no início pela tabela, pelos profissionais de saúde. A voz vai seguir aquele fluxo de tabela. que a gente vai tomar a primeira dose, que é necessário tomar. Mesmo tomando essa primeira dose, que a gente não descuide da prevenção do uso da máscara, do álcool gel, do distanciamento. Relaxa o osso e deixa relaxar. Corta o dedinho. Agora, quando eu divulguei isso, foi muito interessante mesmo. O hospital tem um bom clima. Mas quando eu falei que a vacina estava chegando, mudou totalmente o clima. Ele ficou bom para o clima plus. Porque as pessoas começam a se sentir mais seguras. Então, algumas pessoas que ainda tem lá um resquício de insegurança em cuidar de um paciente com uma doença infectocontagiosa, com a vacina, eles se sentem muito mais seguros. Então, assim, era muito nítido uma histeria coletiva de que, olha, alguém em Salvador chegou. Vacinar os profissionais de saúde, em primeiro lugar, é a melhor opção. Porém, também me sinto como um gesto de reconhecimento pelo nosso trabalho. Isso, sem dúvida. Me senti reconhecido por tudo o que eu fiz e pela minha atuação no cenário da pandemia. Eu me senti orgulhosa de poder ser uma das primeiras a ser vacinada, porque é uma sensação de esperança muito grande. A vacina, para mim, foi, eu acho que para todos, esperança, orgulho, um míster de superação. Então, a gente se sentiu acolhido. Nós que estávamos na ponta, trabalhando com os pacientes, com aquelas pessoas que estavam morrendo. Eu vejo a vacina como um abraço à nossa causa. Eu tomei a vacina, foi nos primeiros dias. Não senti nada, não senti sintomas. Estou tranquila, mas sossegada. E a gente estava já com uma esperança de vir acontecer a vacina. Então, eu fiquei muito feliz. Depois que eu tomei a vacina, me sinto mais seguro. Agora posso sair tranquilo. A vacina é bem importante para a população indígena. Eu acho que para a população toda do Brasil. Veio de uma forma que está tranquilizando a população indígena. Eu estava esperando que a gente não podia sair daqui sem tomar vacina. Não dava. Agora vai dar para passear, ter a minha vida que eu tinha, pelo menos a metade. Daqui duas semanas, a gente vai tomar a segunda dose. A história estará protegida dessa doença, tá bom? Ai, graças a Deus. Pelo menos a gente pode sair para a rua. Bom dia. São pessoas suscetíveis na área da imunização. São as pessoas que têm menor resposta imunológica. Então, você imunizando essas pessoas, que às vezes tem um neto, alguém que circula dentro de casa, você vai estar refletindo isso em uma internação, né? Quando eu soube que eu ia ser vacinada, meu Deus do céu, eu fiquei muito contente. Passei um ano sentada fazendo crochê na minha casa, né? Sem poder sair de casa, né? E hoje, aqui, estou mandando a linda vacina, né? Estou mais ansiosa ainda de tomar outra, se Deus quiser, né? Estou mais ansiosa ainda de tomar outra, se Deus quiser. A imunização é essencial para a vida de todo mundo, porque senão a gente, em comunidade, fica transmitindo, mesmo que a gente não pegue, que a gente não fique doente, a gente pode transmitir para um monte de gente. Então, a responsabilidade é com a gente e, principalmente, com o outro. Então, a vacina é importante porque a gente protege as pessoas, principalmente nessa situação de pandemia, onde o vírus está circulando muito rapidamente e pode acontecer muitas mutações. E essas mutações podem prejudicar ainda mais toda a população do mundo. E a gente precisa da segunda dose e, mesmo assim, a gente tem que continuar se protegendo. Muito importante, com essa pandemia que nós estamos agora, todo mundo tem que ser vacinado urgente, porque o mais, quanto fome, mais pessoas, melhor, né? Porque, assim, a gente acaba com essa epidemia logo. Porque nós estamos ansiosos, assim como eu, minha tia que tomou ontem, 90 anos, né? Estava muito ansiosa também e é muito importante. Faz parte do nosso progresso, né? Hoje, começamos a trabalhar com mais segurança. A partir de hoje, há uma esperança a todos os profissionais de saúde que trabalham direto ao Covid-19, de poder reencontrar os seus familiares, poder retomar a sua atividade de trabalho sem medo, com muito mais confiança. E já estamos iniciando a verdadeira vitória contra o Covid-19 no município de São Paulo. A proporção que isso vai ter na história da imunização não tem nada no mundo que pague para um profissional. Só o fato da gente saber que várias pessoas vão ser inmunizadas, e isso vai refletir lá no hospital, que vai ter uma diminuição dos leitos dentro de uma UTI, que vai ter diminuição das pessoas morrendo. Não tem dinheiro no mundo que pague para nós.